Imagine um cenário em que um único homem se torna o pesadelo de um grupo terrorista. Essa é a história de Abu Tassim al-Sali, um lendário sniper iraquiano que ao longo de sua vida travou uma verdadeira batalha contra inimigos que ameaçavam seu país e seu povo. Mas antes de entender como ele se tornou uma figura tão emblemática, precisamos compreender o contexto em que ele se destacou. Durante os últimos anos, o Oriente Médio se tornou palco de diversos conflitos e um dos mais intensos foi a luta contra o ISIS. Esse grupo terrorista tomou vastas áreas no Iraque e na Síria, impondo medo e destruição por onde passava. Eles eram conhecidos por sua brutalidade e as forças iraquianas precisavam desesperadamente de combatentes capazes de enfrentar essa ameaça de frente. É nesse cenário de caos e violência que surge Abu Tassim al-Sali, um homem que dedicou a maior parte de sua vida ao serviço militar e que, ao longo de décadas, desenvolveu uma habilidade única no uso do fuzil. Sua precisão e coragem o transformaram em um verdadeiro caçador de terroristas, e seu nome se espalhou como uma lenda entre os soldados e o povo iraquiano. Neste vídeo, vamos acompanhar a trajetória dessa lenda dos atiradores de elite, desde suas origens humildes até se tornar um dos mais temidos snipers do Oriente Médio. Vamos entender como ele, em meio ao caos da guerra, se tornou um símbolo de resistência e esperança para seu país. Mas, antes de prosseguir, é muito importante que você deixe o like e dê a sua opinião sobre o vídeo, isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas interessadas nesse assunto. Fique comigo até o final e descubra todos os detalhes da trajetória de vida do sheik e dos snipers. Abu Tassim al-Sali começou sua jornada muito antes de se tornar uma lenda. Nascido em Basra, no Iraque, ele cresceu em uma época de muitas mudanças e conflitos no Oriente Médio. Seu talento para atirar foi descoberto ainda na juventude, quando ele trabalhava como pastor de camelos e ovelhas. Durante esse período, Abu Tassim desenvolveu uma habilidade impressionante com uma arma francesa, caçando pequenos animais como coelhos e pássaros para se distrair durante suas longas horas de trabalho. Foi nessa fase que ele começou a mostrar sinais de que seria um atirador excepcional, mesmo sem ter ideia do papel que desempenharia no futuro. Aos 19 anos, ele tomou a decisão de entrar no exército iraquiano e foi selecionado para um prestigiado curso de treinamento de snipers na então União Soviética, na Bielorrússia. Esse treinamento moldou Abu Tassim em um verdadeiro sniper profissional, e ele rapidamente demonstrou sua competência no uso de armas de longo alcance. Durante a guerra do Yom Kippur, em 1973, Abu Tassim teve seu primeiro grande teste em combate. Ele lutou ao lado das forças sírias contra Israel nas colinas de Golã, como parte da 5ª Brigada de Montanha do Iraque. Ali, ele se destacou como um sniper extremamente eficaz, uma habilidade que só cresceria com o passar do tempo. Mas sua jornada estava apenas começando. Nos anos seguintes, Abu Tassim participou de diversos conflitos, incluindo a Segunda Guerra Curdo-Iraquiana, em 1974, a longa e devastadora Guerra Irã-Iraque, na década de 1980, e até mesmo os levantes que ocorreram no Iraque após a Guerra do Golfo, em 1991. Durante essas batalhas, ele acumulou uma experiência militar que poucos soldados conseguem alcançar em uma vida inteira. Cada conflito moldou suas habilidades e o tornou ainda mais preciso, letal e confiante em suas capacidades. Sua trajetória o levou a enfrentar até mesmo tropas dos Estados Unidos durante a invasão do Iraque em 2003. E, embora muitos detalhes sobre esse período de sua vida sejam pouco conhecidos, Abu Tassim continuou aprimorando sua técnica de sniper, esperando por uma nova missão que realmente fizesse a diferença. Esse momento chegaria em 2014, quando ele se uniu às forças de mobilização popular para combater a crescente ameaça do ISIS. Foi aqui que Abu Tassim al-Sali encontrou seu verdadeiro propósito e mostrou ao mundo a extensão de sua habilidade, ganhando o respeito e o reconhecimento de aliados e inimigos. Ao se unir às forças de mobilização popular em 2014, Abu Tassim al-Sali finalmente encontrou a causa que lhe daria a fama de caçador de terroristas. Agora, com mais de 60 anos, muitos pensariam que ele já estaria perto de se aposentar. Mas era justamente nesse momento que ele estava prestes a se tornar uma verdadeira lenda. Com sua experiência e habilidade, Abu Tassim se destacou rapidamente nas operações contra o ISIS, que na época controlava grandes partes do território iraquiano e sírio. O que o diferenciava de outros snipers era sua incrível precisão e frieza no campo de batalha. Usando um fuzil AM-50 Sayad, uma versão iraniana do famoso Steir HS.50, ele não apenas atingia seus alvos com precisão mortal, mas fazia isso a distâncias impressionantes. Esse rifle calibre .50 era capaz de perfurar veículos blindados e paredes de concreto, o que tornava seus tiros devastadores. Mas Abu Tassim não usava essa arma apenas contra veículos. Ele a usava para eliminar combatentes inimigos, com uma eficácia assustadora. O sucesso de Abu Tassim em eliminar membros do ISIS foi tão impactante que os combatentes do grupo terrorista começaram a falar dele como se fosse uma espécie de bicho-papão. Sua presença no campo de batalha causava pânico entre os inimigos, que sabiam que, se colocassem a cabeça para fora de seus esconderijos, corriam o risco de se tornarem o próximo alvo. Ele recebeu o apelido de Shake dos Snipers e Olho de Falcão, e sua fama se espalhou rapidamente por todo o Iraque. A situação chegou a tal ponto que o líder do ISIS, na época, ofereceu uma recompensa de 250 mil dólares pela sua cabeça, uma prova de quão temido ele havia se tornado. Os relatos de suas proezas se multiplicavam, e seus colegas de combate o tratavam como um verdadeiro herói. Em entrevistas, Abu Tassim afirmava que seu objetivo era atingir pelo menos quatro combatentes inimigos por dia, e cumpria essa meta com uma precisão assustadora. Ele participava de batalhas-chave, como a Batalha de Baiji, a Batalha de Falujá, a libertação de Mossul e a ofensiva de Tawafar, acumulando centenas de baixas confirmadas. Durante esses confrontos, ele chegou a marcar 384 mortes confirmadas, um número que o colocou entre os snipers mais letais da história. Mesmo com toda a violência e destruição ao seu redor, Abu Tassim tinha uma calma impressionante ao falar sobre seu trabalho. Quando perguntado sobre como se sentia ao matar tantos inimigos, ele respondia que não sentia nada, pois acreditava que sua missão era proteger seu país e sua família daqueles que ameaçavam sua paz. Ele acreditava que seu talento era um presente de Deus, e que estava cumprindo um propósito maior ao eliminar os inimigos de seu povo. Sua habilidade, coragem e dedicação fizeram com que ele se tornasse um símbolo de resistência, e determinação no Iraque. Mas como toda lenda, o tempo de Abu Tassim no campo de batalha estava prestes a chegar ao fim. Em setembro de 2017, durante a ofensiva para libertar a cidade de Hawija, um dos últimos redutos dos terroristas no Iraque, Abu Tassim al-Salhi estava mais uma vez na linha de frente, fazendo o que fazia de melhor. Mesmo com 63 anos de idade, ele continuava lutando com a mesma determinação e precisão que o tornaram famoso. Infelizmente, durante esse combate, ele foi atingido por disparos inimigos. Apesar de todos os esforços, Abu Tassim não resistiu aos ferimentos, e morreu em 29 de setembro de 2017. Sua morte foi um duro golpe para as forças iraquianas e para o povo do país. No dia seguinte, seu funeral reuniu milhares de pessoas em sua cidade natal, Basra, que se despediram de um verdadeiro herói. A cerimônia contou com a presença de líderes militares, representantes do governo e até mesmo membros tribais, todos prestando homenagens a um homem que havia dedicado sua vida à defesa de sua nação. Abu Tassim foi enterrado no Vale da Paz, um cemitério considerado sagrado pelos muçulmanos xiítas. E mesmo após sua morte, sua história continuou a inspirar soldados e civis em todo o Iraque. Ele foi reverenciado como um mártir e se tornou um símbolo de resistência contra o terrorismo que assolava o país. Mas o legado de Abu Tassim vai além de suas habilidades de sniper. Ele mostrou que a determinação e o amor pelo país podem transformar uma pessoa comum em um verdadeiro ícone de coragem e patriotismo. Sua trajetória serviu como exemplo de como a luta contra a injustiça e a opressão exige coragem e comprometimento, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Em 2023, como uma forma de honrar sua memória, o governo iraquiano ergueu uma estátua de 7 metros de altura de Abu Tassim, no centro da cidade de Naziria, representando o respeito e a admiração que o povo iraquiano sentia por ele. Para muitos, ele não foi apenas um sniper habilidoso, mas um símbolo da luta pela liberdade e pela defesa de seu país. E assim, a lenda de Abu Tassim al-Sali continua viva, não apenas como um dos mais letais snipers da história, mas como um verdadeiro herói que dedicou sua vida a proteger seu povo e seu país até o último momento. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar deste vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.